O Partido Mágico de hoje começa com o Super Torneio Mundial Abu Dhabi de Jiu-Jitsu. Quem acompanhou foi a Pri Borges. Na arquibancada, um público animado. Durante três dias, o Parque Olímpico na Barra da Tijuca foi escolhido como palco do maior torneio de jiu-jitsu da América Latina e um dos maiores do mundo. Mais de 3 mil lutadores de 23 países disputaram um prêmio de 125 mil dólares. Essa é a terceira edição do Abu Dhabi Grandlan no Brasil. Todas as competições aconteceram aqui, nesse mesmo Tatama. Mas dessa vez, o duelo para abrir as lutas principais foi das lendas Carlão Barreto e Rafael Carino. Eles até trocaram saudações, mas logo mostraram que são casca grossa. Foram cinco minutos bem disputados. Com o resultado de 2 pontos a 0, Rafael Carino levou a melhor e deixou o veterano no chão. Ele bloqueou bastante a minha pegada, dificultou as minhas entradas, mas seguindo as pontes de queda ali, nós somos 40 e poucos anos. Além do esporte, a gente está mostrando para as pessoas, somos pais de família, que mesmo mais velhos, nós mantemos nossa forma física, competindo, dando aula, mostrando o caminho de bem. Hoje em dia, eu acho que o estudo mais o esporte transforma essas crianças, principalmente, lá na frente, em cidadãos de bem. Depois de 21 anos longe das competições, Carlão Barreto não baixou a cabeça diante da derrota e prometeu voltar com tudo. Eu estou muito feliz. Eu quero de novo, vou treinar mais duro agora. Os velhinhos aí ficam espertos e agora vou treinar mais. E se prepara que o leão é velho, mas ainda morre. O evento é organizado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, em parceria com os Emirados Árabes. Esse ano já rolou outras duas etapas pelo mundo, no Japão e Estados Unidos. As próximas disputas estão marcadas para o ano que vem, em Londres. E a grande final acontece na cidade que leva o nome do Mundial, em Abu Dhabi. Esses atletas possam poder viajar, chegarem a outros países, chegar no Emirado dos Árabes para poder disputar o Mundial lá, com tudo pago. Para os cariocas que perderam esta edição, não se preocupem porque ano que vem tem mais. Os maiores atletas estão aqui no Rio de Janeiro. Os maiores atletas estão aqui no Rio de Janeiro.